Rapaz, eu tô com a saudade por uma festa, nem que sei, só pra ouvir o caba do som falar Alô, som da estanda E a novinha toda louca Som da estanda Descendo com o dedo na boca Som da estanda E o na beira do balcão Som da estanda Só apurando minhas visões Ui, 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 ui Ali tem quatro pra nós dois Ah, 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 ah É o jeito de nós encostar É isso aí, minha gente Vamos pro prefeitão, moçita Vamos começar Ah, Maria, essa fala, hein Chega de emoção no coração da gente, moço Quando tem aquela outra lá, quero lascar também Aquela outra lá, moço Com você Ô, rei da gacipinha A doida eu fico emocionante demais, moço Ah, Maria, esse swing é de fazer suar o suar Com mais uma vez, meu filho Alô, som da estanda E as novinhas tudo louca Som da estanda Descendo com o dedo na boca Som da estanda E eu na beira do balcão Só no balanço assim, ó Amor, vai E as piriquita balançando Ah, Maria, eu tô falando É só no começo A hora que nós tá chegando Que aquele copinho de quescorro Só pra esquentar Das tombe Das tombe Das tombe Das tombe Das tombe E as piriquita balançando Ah, Maria, eu sei que nós tá cortando o caos Só do começo das festas Das aglomeração Que delícia Só e junta logo aquele mod de menina bonita Na frente do palco Tudo cheirosa É, tem uns que é meio banguela Mas não, não ligo pro lado não Só logo aquele fedor de vapeira Que delícia Meu Deus, que saudade, meu pai A festa pega no fogo E no final você não fica desamparado Sempre rola na porta da festa E no final da festa Aquele cachorro com vigilado Aquele espetinho de gato de ódio Ai, que saudade